E... 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 Olá, galera! Seu italiano, eu estou trabalhando pra você e uma vida de um monte de tempo. Eu prometi que o dia atrás do próximo vídeo, não vai ser o que vai no... ...o o... ...mais... ...o... ...o próximo vídeo eu vou estar em cima da noite! Porque hoje eu... ...voltei, né? Aqui no World Truck... Não! Tô confundindo também nos jogos, né? É o Grand... É o World Truck Driver Simulator, né? Então, hoje a gente tá fazendo uma viagem que tem esse trem que tem esse trem e o jogo é sempre curioso, né? A gente tá fazendo uma viagem Então, a primeira vez que eu acabei de fazer com ela deu com isso, né? Tô avisando... Vamos pegar uma carga aí bem rápida, né? Então... Não... Não tem... Um tipo de carga... ...leve, tá? Porque... Eu acabei de ver que não dá certo com o Scano 102 E o Scano 103 é uma viagem... Eu tô falando de... Acho que era lá, né? Eu descobri que ele tá todo um prazer acho que... Eu acho que... Eu tô fazendo... Assim... No Scano 103 Eu tô fazendo... 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 Pra você fazer... Pra você fazer... Pra você fazer... Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Que graça! Tá? Eu até que achei... Isso que é bem ideal... Mas também... As vezes pode ser... É muito difícil pra manobrar, né? Vamos... Vamos parar... Tssssssss A escurinha... E aqui... O que é isso? 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 Aqui ó, o caminhão virou no céu em cima, só que uma versão que não para de andar. Pô, mas agora o caminhão virou. Agora o caminhão virou. Vamos entrar em mais uma descida. Aí sim eu estou no céu chegando aí, até a rua. Então, vou mostrar para o que eu faço. Agora o caminhão virou. É impressionante que ela... Vocês viram o bug? Era um bug ou aquele que eu estava fazendo sinal de luz. Eu estava sendo psicanalista. Eita, por que eu não piscaria o que você está ouvindo? Só agora que eu vou ligar o caminhão que eu estou pescando, mas... Espero que vocês tenham entendido o que eu vou falar. Eu não tenho esse problema de quatro segundos. Vocês estão enxergando uma luzinha ali na mata, mas aquela luzinha na mata, na verdade, é a polícia, né? Ela parou no carro, vindo para cá. O carro estava descendo na mesma vidação que eu estou descendo, mas... Aí a polícia, ela parou. Como é que você sabe? Como é que eu estou... Você tem muitas perguntas de como é que eu sei. Eu fiz uma viagem com o Mercedes-Benz, eu acho. Com o Mercedes-Benz. Eu não sei como é que se chama aquele caminhão. É um bob. É um bob amarelo que eu estou viando aqui. Aí eu passei aqui e vindo aqui para a Bia-Relândia. Acho que é que é o Bia-Relândia. É, eu vim para a Bia-Relândia e quando eu vim para cá, eu tinha visto. É. Olha, eu não sei o que está recebendo uma caminhonete. Mas eu lembro que foi isso. Aí aquele carro lá... Estava bem na avenida, onde tinha um carro lá. Antes, ele está lá desde a hora que eu vi. Foi bom, de manhã. Aí, olha. Estava com a lei, então. E esse funeral. Para ver a luzinha ali. Estão vendo aqueles luzinhos ali do lado, então? Elas são do caminhão, do Freyler, da carroceria do caminhão. Isso não está muito baú, está, se é uma carroceria. Foi uma carroceria, está. Não, não. Uma carroceria ali. Mas eu recomendo bastante que vocês instalarem esse jogo. Que é bem legal. Deu a primeira vez. Deu a segunda. E a minha filha do nosso. Deixa eu dizer que eu acho que vai dar por você. Porque está vendo aquele tanque laranja ali? Do lado da cama. Então, o bonequinho ali. Então. Do lado da cama tem como se fosse uma bomba de gasolina. E se aquela bomba vai ficar toda branca. Quer dizer que você tem que roubar se você. E finalmente. Gente, vocês viram aquele ônibus passando agora há pouco? Então. Esse ônibus, quando eu estava voltando. Ele estava bem aqui do lado da polícia. Que é interessante. Porque quando eu vim. A polícia tinha parado esse ônibus. Agora. Sem que ele está conseguindo a sua viagem. Os passageiros. Já é vim pior. Eu gostei estático. A polícia está aérea. Mas tudo bem, né? Agora vamos só descer. Só que agora a gente vai ver o mapa. Sabe por que o mapa? Por que o mapa? Por que o mapa? Porque aí a gente vai poder saber. Quanto a gente está de distância. Mas a gente ainda está bem livre. Olha aqui. Gente. Só vou falar uma coisa. Esse vídeo pode ficar muito grande. Se vocês quiserem assistir por parte. Também vai ficar muito grande. Onde eu vou. Se eu não esqueça de ter isso. Onde eu vou ficar brincando? Se eu vou vir em um carro? Não. 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 Eu vou ficar brincando. Se eu vou vir em um carro. A gente está brincando aqui. A gente está brincando. Se eu vou vir em um trem, né? O meu senhor ainda tem trem. Tem vinho de praia, tem pequeno aqui, tem pão de praia, tem rio, tem balsa, tem várias cidades. E tem um site que não pode chegar na plataforma de ações futuras. Vai ter empresa, novos caminhões, até vai ter um site de empresa que quando você começar o que tiver, você compra uma coisa que você também pode contratar, você tem um monte de dinheiro do jogo, aí você compra o dinheiro do jogo, não, você não compra o dinheiro do jogo não, você vai comprar a empresa com a moeta que o jogo te oferece, você termina as viagens, não é? Então, você vai usar essas moedas pra poder comprar uma empresa, pra depois você pode fazer sua empresa de caminhão, muito sol, né? Aí você pode pegar, tipo, uma escaneia 113, comprar a escaneia 113 e colocar pro cara aí que fizer um emprego, aí você coloca ele pra dirigir, aí ele dirige, faz tudo certo, ganha um dinheiro, você vai dar uma pasta pra ele e você vai ficar com a outra, entendeu? O que vai ser com a sua empresa de verdade, você vai ficar com a ideia pra eles trabalharam, aí você vai dar um caminhão pra eles dirigirem mesmo, muito legal. Também no Ghosts Work Simulator, o jogo vai te dar várias opções, né, que são de empresas e começar a subir. Hum... Mas já é das pessoas, né, que é empresas, não é? Então, aí você vai ter que ficar um dinheiro e eu ter que ficar um dinheiro. Agora eu vou só... eu sei o que vai jogar. Eu acho que tava gravando porque eu sou uma financeira, eu acho que eu não sei o que vai ficar bem. Eu acho que ia me ajudar. O piano é 112, não é? Eu ia falar 103, mas... O piano é um dos anos do ano, tá com esse nome da sala. Eu não sei se eu separo a sequência do vídeo ou a sequência do vídeo Eu vou falar que essa noite vai ficar bem longa Acho que pra gente vai chegar lá de manhã, dia 25 Já é dia 25 Como que agora é dia 22 Cuidado pra mim que foi embora Como que fala essa viagem? Esse tá do lado de agora Eu vou colocar aqui 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 Eu vou rir Eu vou colocar aqui Vamos olhar aqui no mapa? Não! Você já bate e põe lá pra cima do mapa É a mesma pena que a gente põe as bobozinhas É a mesma pena, né? Poderíamos ter que fazer uma aventura bem roida também, né? Mas, quer saber? Quando chegar lá em Iberlândia Aí eu salvo o jogo Aí amanhã, né? Eu faço um vídeo Um vídeo em que o Paura Para Paura Isso não existe Parem a vermelha aí em Iberlândia Aí amanhã vai ser um novo vídeo Pra gente continuar a salviar E eu vou filmar lá amanhã, tá? Ok? Mas se eu fosse seguir todo esse prazer aqui da hoje Eu não estaria fazendo esse vídeo até meia noite, tá? Bom... Eu não vou ficar fazendo vídeo até meia noite Vai passar vídeo de manhã e falar o que foi vídeo de hoje Não faz nenhum vídeo, tá? Então amanhã vai passar um outro vídeo Se não, vai sair ou vídeo de outubial Ou fazer outro vídeo Se não chegar amanhã A gente tem que ir aprender Quando ficar saindo daqui Tá? 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 Vou deixar aqui Verlândia Vou colocar aqui em Iberlândia Vou colocar aqui em Minas Gerais Já tá ficando com 20 minutos de duração Eu espero que o vídeo não fique assim Tão gigante, né? Pra vocês verem O vídeo não precisa ficar muito chato Se vocês querem pausando o impacto E depois eu vou assistir, tá? O fio é seu Vai ficar muito grande Muito grande Muito grande também É É Viver Muita Caramba É É É foi É Ele É É É a gente vai fazer o arco de arco de arco de arco de arco de arco de arco um lohão o Eu vou fazer um vídeo de 50 minutos aqui e mais um de 50 minutos aqui, ó. Aí, ó. Você vai ter polícia federal? Federal? Pessoal, não fala que é polícia federal, porque a gente... Gente, ó. Esse vídeo tá ficando com 20 minutos de direção, ó. Polícia Rodoviária Federal. Chegamos aí na polícia federal. Então, vamos fazer assim. Vou parar ali, o meu vídeo vai tá salvando, eu vou tá saindo e eu vou tá me seguindo tudo aqui hoje, tá? Aí amanhã eu vou trazer um outro vídeo. Senão, eu posso tá trazendo um outro onde eu tô subindo, onde eu tô com a minha filha, tá? Porque eu não tô trazendo vídeos todo dia, porque senão eu tô com muita coisa aqui, ó. Pra quilômetros. Vou pegar um outro que eu tô trazendo. Vamos parar aqui. Vou pegar uma travada. Aí, travou. Tá pegando. Aí, ó. Jogo salto. Ele tá pausando. Agora o jogo salto saiu. Ele tá saindo. E... Por hoje. Aí, gente. Minha Scania 112, que eu comprei agora. Ficou bem legal. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? E... Tchau. 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 Tchau.